Todos esses presos inimputáveis que cometeram crimes gravíssimos, eles estão sendo enviados para o SUS. O SUS hoje não tem estrutura, não tem estrutura para receber estes presos inimputáveis que cometeram crimes muito graves. Crimes gravíssimos, são 5.800 internados que vão ser soltos, eles colocam em risco a sociedade, mas também eles próprios estão sendo colocados em risco, porque a própria segurança deles não está garantida. E é isso que o Partido dos Trabalhadores está colocando requerimento contra. A gente está basicamente com esse requerimento de retirada de pauta do PT, dando um salvo conduto para o CNJ soltar nos próximos 12 meses os criminosos mais perigosos desse país. Presidente, colegas, quem nos acompanha, deputado Kim, eu conversei há pouco com a vossa excelência e disse que ia me desbruçar um pouco mais sobre o assunto, inclusive já peguei a própria resolução do CNJ para dar uma lida e entender melhor a razão dessa decisão. Olhando de uma maneira muito rápida e simples, aparentemente há uma razão naquilo também que a vossa excelência expõe, porém uma decisão dessa envergadura, não tenho dúvida também que tem a sua razão. E é isso que eu quero entender melhor para ver de que maneira a gente vai se posicionar. Afinal de contas, o Brasil tem relações internacionais, faz parte de alguns organismos, é signatário da Convenção de Direitos Humanos e também da pessoa com deficiência. Acho que tudo isso tem que levar em consideração, apesar de termos a nossa soberania, a nossa independência e autonomia na criação, na organização do nosso sistema jurídico, também temos a nossa própria soberania, nos permite sermos ou não signatários de determinadas convenções e participarmos de alguns organismos. Quando a gente faz isso, a gente também tem obrigações. Então acho que nesse sentido a gente tem que dar uma olhada no que levou a essa decisão. Ao mesmo tempo, entendo o argumento de que não dá para um órgão que não é o legislativo criar normas, extrapolando. Temos que entender de fato se é uma interpretação que compete ao órgão ou a criação de algo novo. Por isso que eu peço um tempo para que a gente possa se aprofundar e melhor conversar sobre o tema. Estava na pauta o de hoje, o PDL de Minha Toria nº 81, que susta a resolução nº 487-2023 do CNJ. Hoje, como a pauta vai ser apenas de consenso, foi retirado o PDL da pauta, mas eu quero deixar aqui muito claro do que se trata e o que o Partido dos Trabalhadores está indo contra. A resolução do CNJ, antes de qualquer coisa, tem um aspecto legal. Ela revoga dispositivo do Código Penal, tirando o médico perito, o psiquiatra, da avaliação da periculosidade do preso psiquiátrico que está no hospital de custódia. Ou seja, hoje, segundo a resolução do CNJ, o preso inimputável, que sequer sabe que está cometendo crimes porque tem algum problema psiquiátrico, pode ser solto sem análise de um médico perito, sem análise de um psiquiatra. Daí o posicionamento da Associação Brasileira de Psiquiatria contra essa resolução. Um outro ponto. A resolução revoga artigos do Código de Processo Penal, principalmente medida de segurança. Nenhum outro criminoso inimputável vai poder cumprir medida de segurança dentro de hospital psiquiátrico de custódia a partir dessa resolução do CNJ. Um outro ponto. A resolução do CNJ também altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ou seja, todas as prerrogativas deste parlamento de legislar, o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o CNJ, por uma decisão administrativa, revogou legislação. Isso é absolutamente ilegal. E aqui eu estou falando apenas da forma que deveria unir o parlamento inteiro, porque trata-se de uma defesa do poder de legislar do parlamento brasileiro. Se a gente abre mão de defender as nossas prerrogativas, enquanto parlamentares, de decidir o que é ou o que não é lei, e a gente deixa um órgão administrativo, por resolução, que sequer tem representatividade popular, decidir que uma norma infralegal, ou seja, que está abaixo da lei, na hierarquia das leis, tem um peso maior do que a lei que a gente aprova aqui, inclusive lei penal, que é uma das que tem um rito especial justamente por se tratar do bem mais precioso que nós temos, que é a liberdade, então esse parlamento abre mão de todas as suas prerrogativas de legislar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o próprio Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal têm decisões que reconhecem a legalidade e a constitucionalidade dos hospitais psiquiátricos de custódia. Desde 1984 não existe mais manicômio judicial. Acabou aquela história do sujeito não ter tratamento, do sujeito estar preso junto com um preso comum. Hoje você tem tratamento individualizado, hoje você tem acompanhamento de equipe multidisciplinar para garantir que quem esteja internado por cometer um crime muito grave e por ser considerado perigoso demais para conviver em sociedade, esse sujeito tem o tratamento de uma equipe multidisciplinar no hospital psiquiátrico de custódia. Daí a razão pela qual o Conselho Federal de Medicina também é contra essa resolução do CNJ, também é contra essa resolução a Associação dos Policiais Civis, também é contra essa resolução a Associação do Ministério Público, também é contra essa resolução a Comissão de Pessoas com Deficiência do Conselho Federal da OAB. Ou seja, nós fizemos já audiência pública para tratar sobre esse tema, nenhum dos principais órgãos que tratam desses internados foram consultados, o CNJ tomou essa decisão ao arrepio da lei e ele coloca em perigo não só a sociedade, porque todos esses presos inimputáveis que cometeram crimes gravíssimos, eles estão sendo enviados para o SUS. O SUS hoje não tem estrutura para receber, e eu falo por experiência própria, porque durante muitos anos eu precisei de hospitais psiquiátricos do SUS, não tem estrutura para receber estes presos inimputáveis, que cometeram crimes muito graves, matar o pai, matar a mãe, pedagogia por seis, por sete, por oito vezes, canibalismo, como há um caso aqui no Distrito Federal, crimes gravíssimos, são 5.800 internados, que vão ser soltos, eles colocam em risco a sociedade, quem vai ser atendido em hospital psiquiátrico no SUS, mas também eles próprios estão sendo colocados em risco, porque a própria segurança deles não está garantida. Os próprios internados vão correr muito mais perigo de serem abatidos pela polícia, eventualmente cometendo um crime fora do hospital psiquiátrico de custódia, justamente por ser inimputável, do que dentro, onde ele tem um tratamento, onde lá faça a análise se ele tem condição ou não de sair daquele hospital psiquiátrico. No meu estado, o estado de São Paulo, há casos emblemáticos de criminosos que sofrem de problemas psiquiátricos e que cometeram, são seriores, são estupradores, são pedófilos, enfim, uma série de pessoas que até confessam os seus crimes, e há casos em que esses próprios criminosos admitem, me mantenham no hospital psiquiátrico, porque eu não tenho condições de ficar em liberdade, se eu continuar em liberdade, eu vou continuar cometendo esses crimes. É contra isso que o Partido dos Trabalhadores apresentou requerimento de retirada de pauta. Contra a soberania do legislativo de definir o que está no Código Penal, no Código de Processo Penal e também no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Contra a segurança da sociedade, que vai, no SUS, conviver com esses sujeitos internados, sem que haja uma análise da sua periculosidade por médico perito, como prevê o Código Penal, e a própria segurança dos internados, que está em risco também, porque o sujeito comete crime e muitas vezes nem sabe que ele está cometendo um crime, tamanho é o problema psicológico que ele enfrenta. Então, a farta doutrina, a farta jurisprudência, a expressa previsão legal desses hospitais psiquiátricos de custódia, que, repito, não são manicômios judiciais. A política antimanicomial, que é meritória, que foi instituída, salvo engano, em 2001 ou 2002, ela trata do SUS. Ela não revogou o Código de Processo Penal, quando trata de medidas de segurança. Ela não revogou o Código Penal. E isso não sou eu que estou dizendo, eu sou o Superior Tribunal de Justiça. A própria associação de mães de pessoas com esquizofrenia está contra esta resolução do CNJ. E é por isso que eu apresentei esse projeto de decreto legislativo e que me espanta que tenham pessoas ou que tenham partidos políticos que sejam contra, porque essa é uma questão de interesse público. Isso interessa independentemente do seu viés ideológico. Não interessa a ninguém colocar em risco. Nem a sociedade, nem os internados nos hospitais psiquiátricos de custódia. Se o CNJ quer fazer, como já fez por várias vezes, uma força-tarefa para julgar aqueles que estão lá irregularmente, isso é absolutamente meritório. E este trecho da resolução do CNJ, eu concordo. Quem está no hospital psiquiátrico indevidamente, sem o julgamento, sem seguir o devido processo legal, deve sair, porque não cumpriu o devido processo legal. Agora, quem já foi condenado, está cumprindo medidas de segurança, e cometeu crimes gravíssimos, e tem a sua alta periculosidade aferida por um médico perito, não faz o menor sentido ele ser solto do ponto de vista da própria saúde, da vida dele, da integridade física dele e da sociedade. E é isso que o Partido dos Trabalhadores está colocando requerimento contra. A gente está, basicamente, com esse requerimento de retirada de pauta do PT, dando um salvo conduto para o CNJ atropelar as prerrogativas deste parlamento e soltar, nos próximos 12 meses, os criminosos mais perigosos desse país. Nós já tivemos vários casos de maníacos, maníacos do ponto de vista psiquiátrico mesmo, não do ponto de vista pejorativo, que cumpriram medidas de segurança por não ter a menor condição de conviver em sociedade. Nós já tivemos, Estado de São Paulo, o Chico Picadinho, sujeito assassino, esquartador. Nós já tivemos o caso aqui no Distrito Federal, do Cândido, que matou a namorada e depois comeu o coração dela. Nós tivemos vários casos de criminosos inimputáveis cuja periculosidade era analisada por um médico perito, e o CNJ revoga esta previsão do Código Penal do médico perito, da análise psiquiátrica desse sujeito. Então, a gente está colocando reforço, reforço, não importa se você está mais interessado na segurança da sociedade ou na segurança do internado. Do ponto de vista de ambos, é mais perigoso que se acabe com os hospitais psiquiátricos de custódia, e é mais perigoso que não haja novas medidas de segurança sendo impostas nesses hospitais psiquiátricos, em que há um tratamento individualizado por equipe multidisciplinar. A gente não está falando de nenhuma violação da dignidade da pessoa humana, pelo contrário, eles estarão muito pior no SUS, eles estarão muito melhor nos hospitais psiquiátricos de custódia, onde há uma equipe especializada para atendê-los, do que sendo largados nos sistemas do cateado do SUS. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.